voltei como prometido vou ligar pra mais alguns fãs e e não vou ficar uma hora né porque muita gente tem muito tempo vocês já devem estar cansados de mim coronavirus não, olha nada, só gente bom eu vou ligar pra mais algumas pessoas aqui gente, é muita gente olha isso aqui, acabei de começar já tem 7 minutos gente, esse é o som que me acorda todo dia e é isso aí esse é o meu toque, galerinha esses são os mínimos cantando vamos lá deixa eu ver agora aqui quem tá por aqui gente senhora senhora como assim desliga que eu não sei desligar não, agora vou te deixar aqui você tá ocupando já o espaço entrou e já tá o Gabriel o Gabriel já ocupou muito espaço agora eu não quero ocupar gente, o Gabriel tá saudíssimo vai querer fazer tiktok também, Silvana? não, eu não sei só queria dizer isso pra você perguntar não, fica mais um pouco que eu aumentou que a quantidade de visualizações tá ótimo nossa, eu tô fazendo isso? você tá famosa, querida ai, que tudo tô aqui no meu quarto ia tomar banho mas aí lembrei resolveu me ver que você me ama você olha é, minha filha você é bomba olha, eu vi que a Antonellinha Antonellinha entrou quero ver quem mais que eu conheço tá isso, gente obrigada beijo liga pra todo mundo ah, agora essa virou a minha live ai, que tudo Larissa, volta olha, gente como ela é ciumenta achou mesmo que eu ia deixar você ficar com eles, né? mandando mensagem pra ela pergunta da onde gente, mas não existe isso a pessoa entra manda mensagem na live invade a live me manda mensagem aqui no celular me liga me liga ela quer ser notada igual pra vocês, gente não, era só pra dizer isso pra perguntar da onde é é a sua mãe impossível tá bom, beijo me desliga agora que eu não vou desligar vai Larissa tchau e você esqueceu de contar perguntaram na live se você brigou com alguém na escola lembra que você brigou por causa do Gabriel um amigo seu pra defender ele sim então, eu lembro eu falei que eu mais conseguia defender que brigar de fato, né? do que discutir sair na porrada nunca aconteceu isso graças a Deus desde o Tumad a Tumad Sabrina tá lá cadê Antonella também depois eu vou ligar pra ela no vídeo tá Larissa conseguiu sair daqui chamar outros você resolveu invadir aqui querida? não, era só pra dizer isso não, eu quero sair como é que sai? tchau tchau beijo pra todos eu não aguento minha mãe ela é impossível gente de Deus mas ó tá caindo agora que ela saiu vocês não gostam de ver minha mãe tô brava tô brava vou ligar pra primeira pessoa que tá aparecendo aqui agora no topo fiquei duas horas me arrumando me liga meu Deus do céu gente como é que faz? Oi Larissa do céu meu Deus meu Deus ai vou infartar eu vou infartar não menino eu quero infartar desse meu Deus eu tô amando que todos vocês começam a falar Clarissa eu vou começar assim também o que você acha? Larissa gente não acredito você me ligou meu Deus claro eu sou youtuber menino vamos ficar aqui que subiu ai desculpa ela que subiu da gente muito famosa da onde você é? o seu nome? como é seu nome? eu sou de São Paulo você é Clara 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 eu sei que sou fã clube Clara você quer ser fã clube linda ela te ama muito viu? obrigada um beijo é sua mãe? é ah que fofa você é daqui de São Paulo então tem o fã clube há quanto tempo você tem o fã clube? eu tinha um ano mas ele foi desativado aí eu recomecei em fevereiro entendi e eu tô seguindo? tá eu tô muito orgulhosa todo mundo que eu tô atendendo eu tô seguindo que bom que bom é eu já perguntei quantos anos você tem? não não perguntei travou agora quantos anos você tem? não tô ouvindo Clara você tá me ouvindo? mímica não tô vendo mais não ouço não não ouço quantos anos você tem? não tá que? gente de Deus ô Clara você me escuta? faz pose faz pose entendi entendi vai deu? ai Clara que saco não tô te ouvindo menina mas obrigada pelo carinho um beijo gigante pra você e um beijo pra sua mãe muito legal ela beijo que condição gente eu quero falar eu quero ouvir eu não tô entendendo quantas latinhas gente? tem? pelo amor de Deus ai senhor eu tô confusa aqui aqui ó ai peraí gente Julia ganzela ai amo saudade beijo Sofia Valverde também tá aqui um beijo minha linda muita saudade de você Oi Oi Virou tendência virou tendência atender o FaceTard assim ó Oi 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 Como você chama? Oi Ana Luíza Ana Luíza você tá com sua mãe aí? Tô Ai que legal quantos anos você tem? Eu tenho menino 11 11 11 meu Jesus que unha linda deixa eu ver a sua unha é sua? é minha olha que linda maravilhosa não tá invejando não vai quebrar pelo amor de Deus mas muito linda a minha tá toda errada obrigada botei essa calça aqui tá saindo tinta ai tá ficando esquisita mas eu vou chegar aí eu vou chegar nesse momento aí você você é você é da onde? eu tô de Brasília Brasília entendi e tá em casa com a sua família fazendo o que nessa quarentena? tô então tô comendo tô dormindo muito eu amo eu também tenho feito isso eu tenho feito muita coisa na verdade você tem visto? eu não vou fazer muita coisa que eu não vejo você aí pintando pintando quebra-cabeça de 3.900 eu não faço nada eu tô amando que vocês estão sendo muito sinceros aqui que eu não faço nada mas vocês fazem sim que eu sei que vocês ficam produzindo coisa pra fã-clube e vê tudo que eu faço isso já é eu tô amando eu amo maravilhosa tá chocada até agora tô chocada com essa unha é muito bonita muito linda essa unha então é isso todo mundo bem aí na sua casa e se cuidem protejam-se obrigada pelo carinho e um beijo e nome pra vocês tá um beijo meu amor tchau pronto tchau beijo tchau stop parar coçar meu olho é vamos lá gente vamos responder umas perguntas agora já que a gente já tem mais uma hora eu vou dar um time de de atender vocês vocês vão morrer eu sei mas vamos responder umas perguntas já volto te chamar pode ser gente eu acho que eu vou fazer mais sabia eu amo ver vocês eu adoro eu fico com um gás eu tô querendo fazer 55 treinos agora praticar o yoga adoro gente nova gente aqui em casa você fica olhando um pra cara do outro aí sobe sobe pra cima óbvio que sobe pra cima ou que sobe pra baixo não tem condição você sobe e desce assiste uma tv faz um yoga uma meditação um eu fiquei muito louca já de ver vocês eu peço vocês não olha lá Larissa já assistiu Stranger Things? eu não quero comentar muito sobre porque com medo de assistir o primeiro episódio eu parei estou errada é muito legal né eu vou assistir o meio picado gente então eu fiquei com medo de assistir daí eu fui assistir sozinha a noite sozinha escuro no quarto aí assisti Maria Azar maravilhosa estou tão feliz por você e pela sua família minha linda vocês estão em minhas orações eu fiquei muito feliz com a notícia de que sua mãe foi curada estou mandando aí todas as energias positivas minha família também ficou muito feliz eu li pra toda minha família aqui o seu depoimento muito lindo muito emocionante e parabéns que ela tenha cada vez mais saúde força de viver agora pro netinho coisa mais linda um beijo gigante pra você e pra sua família Lari me dá parabéns por favor perfect perfect Lari um beijo parabéns menina Larissa sou seu fã paranaense ah meu conterrâneo das personagens que você atuou qual mais gostou não sei dizer ah gente é muito difícil falar porque vai que elas ficam com ciúmes eu não quero me comprometer tô brincando gente mas é muito difícil falar porque elas me marcam muito elas são muito especiais pra mim então eu fico tô sentando escutar o que não tá falando peraí tá foi é que o Noah tá aqui what's up Noah não tô vendo ele mandou mensagem deixa eu ver Leonardo você tá vendo minha live tá sim apareceu aqui que você tá vendo olha a Bia dá um olhinho um beijo lá e saudade de você não mandou um beijão mandou um oi um beijo pra você gente sem projetos pra 2020 nunca soube tem muitos inclusive muitos mas que agora mas que agora por conta dessa pausa né gente tô esperando ansiosamente pra que tudo volte ao normal e a gente consiga retomar o nosso trabalho eu não sei que mania é essa gente que eu tô agora de fazer isso aqui Silvana disse Silvana não vai tomar banho Silvana só fica nessa live dizendo say hello again Noah Noah what's up bro Larissa foi trollada é mentira isso gente eu tô aqui pagando esse micão achando que eu não entro na minha live para não gente não é não já imaginou uma live chamada com o dia assim não consigo nem imaginar que eu travo tudo eu só fico assim eu faço igual vocês porque daí não sai nenhuma palavra gente que eu tô aprendendo inglês então imagina que a pessoa que não sabe falar inglês não entende português aí pra sempre assim Lari manda beijo pra Antonella não conseguimos enviar solicitação beijo pra Antonellinha beijou gente vocês estão muito louco não mas será que ele entrou? ele entrou e disse hi minha mãe disse o Gusto tá aqui que eu já vi a arquiteta Patrícia Moreno Marino Marino hello bro noa do para bye what's up what's up bro E aí, galera? I'm fine, you? I'm fine. I'm in love for you. Oh, thanks. Thanks? É que eu não sei falar o... I love you, baby. You weren't crazy? Yeah. E aí, tá fazendo o quê? Como é que tá aí na sua casa? Hã? Tá fazendo o quê? Como é que tá aí na sua casa? Eu tô falando com os meus fãs. Eu fiz essa live pra falar com os meus fãs e eu te chamei porque eu sei que você é um deles. Aham. E você me ama, cara. Você tava assistindo a minha live aqui do meu lado. É impressionante. Esse amor é... É lindo. Ai, cara. Ih, o que você fez hoje? Ih! Eu fiz muitas coisas. Porque o meu dia tá sendo sempre super produtivo, Leonardo Cidade. Ok. Vamos ver o que eu posso... Vem cá, gente. Olha isso aqui. O Leonardo fica me zoando. Mas, sério. Eu preciso fazer pra vocês. Porque eu sou um meme mesmo. Vai, Leonardo. Como que eu passo pra... Tira uma... Mô, tira uma foto minha aqui. Vai. Fala aí. Vou tirar a foto. O que você tá fazendo, Leck? Vai, vai. Fala, fala, fala. Tira a foto. Eu só faço essa pose agora, gente. Travou. Né, Leonardo? Sim. É isso que você... Você é muito chato, gente. Ele não quer interagir, não. Ele não quer interagir, você tá ocupando o espaço dos meus fãs. E tchau. Eu queria te fazer uma pergunta. Hum? É... Se o mundo fosse acabar hoje... Ah, menino. Ah, menino. Eu tô sem tempo. Eu tô sem tempo. Eu tô sem tempo. Eu tô sem tempo na cidade. Ah, ouve. Ah. Se o mundo fosse acabar amanhã... Hum? E você só ia poder levar três coisas. O que você levaria? O que eu levaria? É. Pode ser qualquer coisa. Não, pera aí. Essa pergunta tá mal construída, querido. Se o mundo fosse acabar hoje, você só poderia levar três coisas pra onde, meu anjo? Ué. Não sei. Faz sentido isso que você tá falando. Não sei. Então, tá. O que que eu levaria? É. Eu levaria essa minha garrafa d'água. Hum. Que é tudo pra mim, porque daí aqui já tem o quê? Já tem o água, que me ajuda a sobreviver. E tem a minha pedra, que já dá pra meditar, já dá pra fazer um... Uma presença, uma energia bacana. É, outra coisa. É... Eu ia querer... Ai, não sei. Que pergunta difícil, cara. Pergunta difícil, né, cara? Eu ia levar goiabada também. Levar goiabada. E eu ia levar você. Porque eu não vivo sem te atormentar, Leucidade. Eu levaria a minha fantasia do Homem-Aranha. Ah. Levaria... Um violão. E meu celular. Pra poder compartilhar tudo com a galera. Boa. Sacanagem, né? É uma goiabada, gente. Eu gosto. Ué, qual é o problema? É. E aí? Então... O que que você tá fazendo de produtivo nessa quarentena? Eu não fui, cara. Hã? O que que você tá fazendo de produtivo aí nessa quarentena? Eu tô te entrevistando. Eu tô te entrevistando. Mas foi você que me ligou, Lec. Não, mas... Ah... Foi você que me ligou, cara. Não consegue ficar um minuto sem ele. Eu vou ligar pra outras pessoas que você tá atrapalhando aqui agora, tá? Já é. Aí, depois bora gravar um TikTok. Não, não que você tá atrapalhando, gente. Você não atrapalha. Mentira, você atrapalha também. Mas eu não vou dar espaço pros meus fãs. Ó, Lari Warlord. Leonardo, se você sai daí que eu queria tá aí. Liga pra Lari Warlord. Valeu, beijo. Lari Warlord. Beijo, amor. Tchau, até já. Como é que eu saio disso aqui, meu Deus? Me tira aí, Larissa. Eu não sei sair, não. Vocês estão nas minhas mãos. Você e a minha mãe. Todos vocês. Vai logo, cara. Quero terminar de ver a série aqui. Eu tava quase dormindo. Você me ligou? Lindinho da mamãe. Beijo. Sua mãe tá vendo a live. Manda beijo pra ela. Beijo, mãe. A gente tem mães que são os nossos fãs. A minha mãe tá assistindo. Sua mãe assistindo. É muito amor, né? Vem. Vem pertinho aqui, amor. Vem pertinho. Vem pertinho. Aparece a boca pra gente fazer uma montagem. Vai. Não, pera. Um pouquinho do seu nariz. Aí. Ah, vou tirar um print. Pera aí. Pera aí. Olha pra frente. Tá muito perto, cara. Tão nariz tá muito perto. Pera. Aí. Deu? Pera aí. Agora deu. Quem tirou o print aí, me manda aí, por favor. Valeu, gente. Foi mal aí ter ocupado. Tchau, gente. Valeu, beijo. Leo Cidade, um ícone. Um ícone mesmo. Cadê o Lion World? Que o Leo falou que tem que entrar aqui. Aqui, aqui. Há pedidos de Leo Cidade. Ligue pra mim. Ligue pra mim. Calma, senhora. Gente, eu tô amando. Eu tô amando essa reação. Essa reação é minha. De quando eu ligo com meus fãs, eu posso levar uma mão na boca. Tudo bem, minha linda? Tudo bem com você? Tudo bem. Gente, você é muito linda. Meu Deus. Como você chama? Como você chama? Não chora. Ai, meu Deus do céu. Ficou nervosa. Menina, tá bombando. Oi, Lari. Quase 21 pessoas aqui na live. Oi. Oi, Lari. Tudo bem? Tudo. Pelo amor de Deus. A minha filha é super fã sua. Ela respira você 24 horas por dia. Gente, ela é muito linda. Vocês são da onde? Maravilha, Santa Catarina. Ah, que legal. Fica no oeste de Santa Catarina. Sim, sim. Galera do Sul presente aqui. Já tem Dilma do Rio Grande do Sul. Tem Paranaense, tem Catarinense. Que bom. Obrigada pelo carinho. Fala com ela, filha. Quanto anos você tem? Doze. Doze? E o seu nome? Taeme. Taeme. É muito linda, Taeme. Muito linda mesmo. Ficou toda emocionada. Obrigada pelo carinho. O que você tem feito nessa quarentena, hein? Além de ficar aí com a sua família, com o seu pai? Só vendo você. Ah, que linda. Obrigada. Tem visto que eu tenho feito bastante coisa então, né? Eu tenho feito treino, eu tenho feito yoga, eu posto todo dia uma mensagem, tenho pintado, colorido, recortado, feito meus scrapbooks. Você deve saber tudo então. É, pois é. Que linda. Obrigada pelo carinho. Você tem mais irmãos ou não? Você filha única? Sim, tenho uma irmã de três anos. Ah, que legal, pequenininha. Você já mostrou a Lari Baby pra ela? Sim, já mostrei. É? Não, que fofa. Depois você registra, bota lá no seu banco pra eu ver, tá bom? Tá. Obrigada pelo carinho, você é muito linda. Se cuidem aí e um beijo gigante, tá bom? Beijo, meu amor. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau. Quero morder. Como é que faz agora? Ai, gente, eu quero muito que esse momento passe logo, porque eu tenho vontade de amassar todos vocês. Eu quero abraçar, gente. Eu tô pra abraçar. Sou uma pessoa que eu gosto de toque, gente. Eu gosto de abraço, eu me abraço. Eu adoro abraço. Quero abraçar ela. Vai, Thayme, me dá um abraço. Sério. Que fofinha. Deixa eu ver agora. Ai, Larissa, na moral, tô desesperada. Eu também tô desesperada que eu quero atender vocês, eu não consigo. Vocês são muitos. Peraí. Cadê? Tá por aqui. Não. Tudo bem? Eu até vou morrer, gente. Não, faz isso não. Pelo amor de Deus, vamos conversar aqui. Gente, o Instagram dela é emilarinática, né? Meu Deus, Larissa. Meu Deus. Meu Deus. Eu tava falando. No user dela, gente, larinática. É muito. Desde a semana passada, eu tava falando, eu vou participar da live, eu vou participar da live. E aí, finalmente. Aê, tá vendo? Fala pra galera que tá aqui, os outros fã-clubes que tão morrendo, falando, você não vai ver, que é impossível atender todo mundo, mas que eu vou tentar, já tô fazendo a segunda live, atendendo os fãs, e esse momento vai chegar. Você não falou? Semana passada, você falou? Nossa, eu falei. É que assim, eu não sei se você lembra de mim, mas quando você e a Tati fizeram live no diário de intercâmbio, aí... Só que não ficou salvo. Não ficou salvo, aí eu não... Por favor, salva essa live. Sério, eu não sei. Não, vou salvar. Tomara que ela consiga ficar salva, porque esses dias é um probleminha que eu não consegui salvar, mas eu acho que essa tá ficando, tá bom? Vai chegar o momento... Eu vou fazer uma aula, porque eu falei que eu tô adorando conversar com vocês, saber o que vocês estão fazendo na quarentena. Inclusive, o que você tem feito na quarentena? Então, agora, por enquanto, eu pensei que eu ia estar de férias, só que dia 27 vai começar aulas virtuais. Vocês tinham passado a edição também, visto, e tal. Eu montei dois quebra-cabeça de mil peças com a minha irmã. Uau! Eu tenho acompanhado todas as suas lives, e eu aprendi algumas coreografias de Now United. Que legal! Que eu tava aqui dentro do mundo. Sou uniter também. E, ó, Larinática e uniter, agora é Lariniter. Eu sou Larinática. Lariniter! Que tudo, gente! Adorei, adorei saber disso. Meu maior sonho é te conhecer, Lari. Eu fui no seu show... A gente não se conhece ainda? Mais ou menos. Eu fui no seu show, só que, tipo, eu tava no final... Sabe no show de São Paulo, o mais recente? Ah, aham. Aí eu, no final, eu tinha vários fãs esperando, sabe? E aí eu era uma dessas. Eu era a única mais velha, porque era tudo criança, né? Mas aí eu fui lá aguardando. E aí, você postou uma foto de dia do fã, em que eu apareço, só que, tipo, eu só aparei isso meses depois. Eu sou muito lerda. Ah, é a sua foto de perfil. Isso, essa mesmo. Aí agora... Meu, quando eu descobri que era eu na foto... Caraca, maravilhosa. Meu Deus. E agora tá rolando a lá. Ah, e esses dias foi que eu te conhecia, sabia? É? Aham, pela vigésima vez. Porque eu toda vez, eu já sei que eu te conhecia na escola. Todo lugar. Ai, meu Deus. Não, mas vai chegar esse momento, você já conversou pela live? Então, assim que tudo se restabelecesse, enquanto vai sair. Você vai ver. Amém. Te amo muito. Muito obrigada. Imagina, eu que agradeço. Um beijo gigante. Boa quarentena pra você. Se cuide, cuida da sua família também. Um beijo. Beijo. Te amo. Beijo. Obrigada, minha linda. Ai, gente. Sério. Eu amo vocês muito. Caraca. Eu quero morder vocês. Tô ligado pra mais uma. Essa aqui eu acho que vai infartar, gente. Eu tô amando a reação. Que a hora que vocês... Que vocês atendem, vai se fazer assim, ó. Cadê? Tá demorando. Tá demorando. Gente, cadê a aula? Que não tá conectando. Ai, meu Deus. Como é que faz? Sem cor, Jesus. Ela vai morrer. Ela vai morrer. Ai, que droga que não salvou. Falou, não sei quem era. Lari.maia.unicornia. Não deu. Nem conectou. Meia hora já. Eu falei. Vou ficar só mais uns minutinhos. Eu não consigo. Eu sou viciada em vocês. Eu não consigo sair. Gente, eu tô com esse negócio que eu agora fio o negócio de morder. Tô com vontade de morder. Eu mordo as coisas agora. Quando eu encontrar vocês, vocês se preparam que eu vou morder. Tô com vontade de morder, gente. Tão que eu gosto. Eu mordo. Acho muito fofo. Eu mordo. E aí, pra eu morder as pessoas com o meu próprio dente, eu me mordo assim, ó. Ai, eu tenho vontade de almoçar vocês. Muito fofos. Vamos ver se eu consigo ligar esse aqui. Eu juro que se você ligar, eu coloco a mão na boca. É o código, hein? Igual a Ana Caísa. Oi! Olha lá. Tudo bem? Tudo. Meu Deus do céu. Eu tava falando que é um código. Agora, nosso. Que não pode atender a live e sentar com a mão na boca. Toda. Toda. Chocadas. Gente! Eu tô ligando. Vem cá, te conheço. Sim, você já me ligou na live que você tava cozinhando. Ah, gente. Sortudíssima! Segunda live que ela faz. Ai, meu Deus. Eu também, meu Deus. Eu tô muito feliz. Obrigada. Vão morrer, gente. Maravilhosa. Você é daqui de São Paulo? Não, eu sou do Rio Grande do Sul. Ah! Por que eu achei que fosse de São Paulo? A gente já se conheceu. Não. Não. Totalmente. Não. Eu já fui... Ah, que a gente tá muito amigas de live. A gente tá amigas de live. Exatamente. Ai, meu Deus. Que demais. Você é do Rio Grande do Sul. Eu já entendi. Nossa, muita gente do Sul já hoje apareceu aqui na live. Que legal. Exatamente. E travou. Você tá bem em casa? O que você tem feito? Tá me ouvindo? Ai, Deus. Tá travando. Não tô te ouvindo. Não estou te ouvindo. Ah! Vai. Obrigada, minha linda. Desculpa essa conexão que parou. A gente não te ouve. Beijo. Ai, gente. Que linda. Ai, que braço que é isso, gente. Não tá conectando. Código dos larináticos. Ah lá, quer ver? Eu vou ligar pra esse aqui, ó. Que esse aqui vai morrer. Olha aqui. Calma. Não. Pera. Ai, gente. Não consegui clicar. Vocês não mandam muita mensagem. Pera. Olha. Olha esse aqui, gente. Eu tô amando. Vê a senhora. Vê a senhora. Eu amo. Ela mandou assim. Desesperada. 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 Tô acertando. Meu Deus. Liga. Socorro. Como é que você tá, mulher? Agora eu tô indo. Ai, meu Deus. Onde você tá? Tudo bem, graças a Deus. E você? Tá boa? Eu tô indo. Tá indo, né? Que agora quase morreu. Teve um infarto, mas segue bem. Morri, mas passa bem. Morreu, mas passa bem. E aí? Muitas publicações desse fã-clube. Que bomba. Muito capricho. Ai, eu amo. Maravilhosa. Ó, a galera tá toda feliz aqui com você. Ah, mãe. Ah, o mundo sem ação. KKK. Eu amo. Maravilhosa. Eu não me arrumei. É, que não arrumar nada. Isso aqui é tudo. Faz tudo ao vivo. Não precisa se arrumar. Tá tudo bem. Se se arrumar, não vai mais linda ainda. Perfeito. Vocês são perfeitos. Meu pai mandou um abraço pra você. Ai, manda outro pra ele. Ah, um beijão pra ele. Que fofo. Eu tô. Dois na tais de você. Eu quis até ir pra machado. Menina de Deus. Fica em casa. Pelo amor de Deus. Depois que tudo isso acabar, a gente se vê. A gente se vê. Eu juro. Eu coloquei meu pai louco. Aí ele. Não, Mariana. Mas ela vai te dar um tchau de longe. Olha lá. Nesse momento tá mais difícil mesmo, né? O contato com todo mundo. Você tava falando que quando eu encontrar, quero abraçar. Quero apertar, quero morder. Porque não tem condição, gente. Ficar sem esse contato. Eu amo. Gente, eu também vai te morder. Que dia, sabe? Minha nossa senhora. Tô um pouco preocupada. Gente, Minnie sumiu faz tempo que eu não vejo. Quem? Minnie. A Minnie? Ah, a Minnie tá lá embaixo. Pronto. Não, é que ela recebeu uma bronca hoje. A hora que a gente chegou, ela arrancou uma almofada inteira. Com os negócios, tudo. Na sala inteira, juro. Ela e Mickey, impossíveis. Impossíveis. Aí ficaram de castiguinho, mas já tá tudo bem. Tem gente pedindo parabéns. Aqui é a lariem.amor. Lariem.amor. Parabéns, minha linda. Um beijo gigante. Eu não consigo ver todo mundo. Então, se você ver, manda. E que eu falo. Tá? Peraí, deixa eu tirar o print. Vai. Olha, você vai ter que vir pra cá, pra BH, primeiro exercício. Eu vou. Eu vou. Eu tô com muita saudade da galera. BH eu amo. Tem uma galera que eu atendi hoje de Brasília. Galera lá do Nordeste, do Sul. Tem que tudo passar e eu vou pra ver vocês. Tô com muita saudade. E continua fazendo live. Continua postando com as lives com a Aline. Que eu acompanho todas. Eu faço todas. Maravilhosa. É isso aí. Então, você tem feito na quarentena exercício físico. Uhum. Que bom. Olha que a gente tá tendo bastante, né? Amanhã, inclusive, eu sei lá. Não tomei, mas eu aqui tinha assistido. Eu falei hoje lá, vai chamar. Boa. Tá vendo aí? Não desisti. Dá uma galera doida aqui pra eu chamar, mas eu vou fazer mais live conversando com vocês pra gente poder se falar e dar oportunidade pra todo mundo aí. Tá bom, minha linda? Um beijo. Um beijo gigante. Fica com Deus. Se cuida aí. Um beijão do seu pai. Tchau. Tchau. Que amor, gente. Vocês são muito fofos, sério. Só não me mordam quando me encontrarem, tá? Pelo amor de Deus. Porque imagina a pessoa saindo toda mordida. Eu mordo vocês, tá? Aqui, ó. Já vamos deixar claro porque... Isso é um passagem. Se chega, a pessoa vem te dar uma mordida. Isso é um pouco esquisito. Mas a gente pode combinar. Quem sabe. Sem tirar pedaço, hein? Pelo amor de Deus, que eu preciso ficar inteira. Eu nunca vou participar de nenhuma live. Olha ela aqui, ó. Toda pessimista. Ela vai entrar agora e vai surtar. Quer ver? Eu vou ligar pra... Mais uma. Ah, ó lá. Ó quem é. Ai, meu Deus. Tudo bem? A reconexão tá ruim. Anjo da Birulinha saiu. Ai, Senhor. Quem era, gente? Como é que ele chama? Eu falei ela porque eu sempre acho que é o menino que vai atender, gente. Eu tenho um monte de menino que é dono dos fã-clubs. Breno, ele chama? Ai, gente. O Anjo da Birulinha é um anjinho mesmo. Mas a conexão não foi legal com ele. Um beijo. Amo você. O nome dele é Breno. Um beijo, Breno. Que pena que não conectou. Ai, que dó, gente. Ficou muito mal quando não conectou. Mas, ó. Eu prometo que a gente vai ter mais lives. Pra gente interagir, pra gente conversar. Eu sei que vocês gostam muito. Poxa, eu tenho 13 mil pessoas assistindo a gente. E eu fico muito feliz com todo esse carinho. É muito especial. Vocês me preenchem muito. Vocês me dão muito gás pra viver todos os dias. E eu adoro compartilhar as minhas reflexões, as minhas mensagens. Porque acho que é um momento onde a gente tem que se ajudar. A gente tem que pensar no próximo. E eu acho que esse momento que a gente tem juntos é muito importante. Então, eu sim vou fazer mais lives. Falando com vocês. Ligando. Eu, na verdade, queria que vocês me ajudassem. Me mandando ou fazendo uma publicação com os fã clubes que eu já atendi. Porque eu não consigo ter noção se eu já atendi ou se essa pessoa já falou comigo alguma vez. E eu quero muito dar oportunidade pra outras pessoas, tá? Em próximas lives. Então, eu quero muito que vocês consigam compartilhar um post. Vamos criar uma tag pra vocês colocarem os fã clubes que... Eu acho que é mais fácil vocês me marcarem em uma publicação de fã clubes que eu já atendi. Do que os que eu não atendi. Porque eu acho que a quantidade de quem eu não atendi é muito maior do que os que eu já atendi. Então, façam uma lista de fã clubes que eu já atendi. Não quer dizer que eu nunca mais vou atender, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas é só porque eu quero dar prioridade pra muita gente que não foi notada. E eu consegui ter contato com essas pessoas, entendeu? Porque se a gente atende uma pessoa que já foi, a gente pede oportunidade de outra que ainda não foi. E que você pode esperar mais um pouco pra ser atendido. Beleza? Então, eu quero muito que vocês façam toda enrolada. Pelo amor de Deus. Vamos juntos. Então, façam esse post, eu já falei. Mas façam esse post, já falei. Com os fã clubes que eu já atendi. Pra na próxima live que eu for fazer... Que eu for fazer? Ótimo. Que eu for fazer diretamente com vocês. Eu consiga atender aqueles que não foram atendidos ainda, tá bom? Vamos usar uma tag. Criem aí. Pode ser anotado os da Lari. Pode ser. Hashtag notados da Lari. Pode ser? Ou hashtag Lari já atendeu. Pode ser notados da Lari. Pode ser? E aí, é... Live com Lari também. E aí, gente? Live com Lari. Live com Lari. Pode ser. Pode ser. Vocês preferiram live com Lari. Live com Lari. Então, tá bom. Então, fechado. Hashtag Lari com Lari. As pessoas que eu já atendi. Que eu vou atender futuramente. Mas que eu preciso dessa lista pra eu ter, tipo... A próxima vez que eu vou fazer a live, eu vou ter aqui pra eu ver quem eu posso atender e ver aqui as publicações e os pedidos de vocês, tá bom? Então, muito obrigada por vocês terem acompanhado essas duas lives. A outra deu uma hora. Essa já vai chegar em 45 minutos. Eu vou fazer a hora do beijo aqui. Eu sei que teve gente que eu acho que eu já atendi, mas é muita gente. Então, não consigo lembrar. Se eu já te atendi aqui no live e vou te mandar beijo. Você fica muito feliz. E se eu não conseguir te notar é porque eu não consigo ver muitas das mensagens. Mas eu vou tentar o máximo fazer o possível pra gente poder se falar, tá bom? Então, vamos lá. Um beijo pra suporte, underline Lari. Um beijo pra Alphor Laris. Sonhei, underline L.M. Tim Larissinha com dois Is e dois S. The Shine da L.M. Nutelinha, underline Malari. Dreams, underline Taquesa. Um beijão. Chiclete da Lari com dois S. Lá, A, Iri, E, M, T, E, S. Acertei. Com uma gata U lá, gente. Lacradora, um beijo. Abraço da Lari. Little Larissa Manuela. Lari.minha Birulinha, um beijo. Manuela de Voo. Dreams, underline Larissinha. Lovely Larissa. Chamego L.M. Shine da L.M. Leo Larianos. Um beijo pro trio Lê, Mai e Luísa. Um beijo pra Samara, do Angel, da Larissa. Um beijo pra minha portuguesinha. I need you L.M. Lari Proud. Lari Taques My Life. Remind Lari. My Love Lari. Grudinho Lari M. Star X Lari. Larissa de Arix. Chocolate da Laris. O Larissa Angel. Afeto, underline Lariemi. Tulips. Esse eu atendi. L.M. M.T.S. Sonhei Underline L.M. A Luana. Grudinho Lari M. Um beijo. A Lari Underline World. Afirmanu Underline L.M. Eduardo, do Chocolate da Laris que pediu. Lari Taques My Life. Um beijão. Promise You Lari. A Kit Manuela. Happiness Larissa. Um beijo. Meu Deus. Deus abençoe. É muito fã clube, né? Gente, muito obrigada pelo carinho de todos vocês. Eu fiquei impressionada pelo número de fã clubes que eu tenho. Minha Nossa Senhora. Obrigada pelo carinho mesmo. Vocês são muito especiais. E agora eu vou finalizar a live com a minha lindinha da minha vida, gente. Olha quem vai entrar aqui. Oi, linda! Oi, eu tô nela! Oi, eu tô nela! Oi, gente! Tchau, oi! Põe a mão na boca, senhor. Beijo, Lari! Obrigada por ter me dado! Foi no beijo! Beijo, Antonella! Beijo, Diu! Beijo, Vi! Beijo, Lai! Beijo! Beijo, você! Beijo, Diti! Tchau, Diti! Tchau, amor! Beijo! Manda beijo pra Diti! Manda beijo! Beijo, minha linda! Beijo! Desliga porque a gente não sabe desligar! Beijo! Beijo, Diti! Ai, que amor, gente! Obrigada! Obrigada mesmo! Vocês são muito especiais! Gente! Meu Jesus! Calma! Eu tenho que lhe dizer no Tomade! Ela só foi embora! Oi, Tomade! Ai, minha Tomade já foi embora! Subi voando! Oh! Meu Jesus! Subi voando pra ver minha Tomade! A Tomade ficou toda feliz que eu liguei pra ela! Gente, obrigada! Um beijo gigante! Eu vou anotar vocês, pelo amor de Deus, não me matem! É que eu realmente não consigo falar com todo mundo, mas já que foi tão especial e vocês amaram! A gente vai fazer mais vezes e eu quero muito que vocês entrem, que vocês façam isso que a gente fez hoje, porque foi muito legal e preencheu muito o meu dia e a minha noite! Seguinte! Amanhã, às 11h30 da manhã, tem live pra vocês com a Betina do Balé Fitness! Eu vou terminando aqui, vou fazer um stories! Vai ser uma aula super legal! Eu amo balé e eu tô amando ser fitness! Então, balé e fitness, tudo de bom! Então, se vocês quiserem fazer a aula amanhã, entrem! Vai ser muito legal! Vai estar rolando às 11h30! Eu não vou estar vendo muito os comentários e respondendo perguntas, mas a gente vai estar batendo um papo legal, eu e a Betina, e querendo que vocês façam a aula pra depois vocês postarem pra gente, tá? Então, façam! Não é tão cedo, então 11h30 de boa! Eu vou estar desde as 9h fazendo minha aula de espanhol, galera! Então, a gente vai se encontrar amanhã e... Pros outros dias tem mais coisas, mas daí eu falo quando tiver mais próximo, tá bom? Na sexta-feira também tem algo muito legal! O nosso treino com o Chico Salgado já vou adiantar aqui mesmo! Tá bom? Obrigada por vocês terem ficado aqui! Foram duas lives muito incríveis! Eu vou salvar as duas e vou passar pra dar recado nos stories! Amo vocês! Um beijo gigante! Boa noite! Fiquem com Deus! Mua!